E aí seu louco, você ainda não é inscrito mano, aproveita se inscrever e ative aqui o sininho das notificações, tem que ativar pra receber as notificações rapaziada E aí boleiragem, beleza? Aqui é o Negrete e sejam todos bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo de PES Mobile 2019 rapaziada Rapaziada, antes de eu falar do jogo aqui mano, eu queria falar pra você do sorteio que vai rolar dia 5 de março aqui no meu canal mano Vou estar sorteando um controle IPG9021 mano Pra você estar concorrendo aí, pra você, se você quiser ganhar esse Gamepad, mano me segue lá no meu Instagram, eu vou estar postando uma foto lá do controle mano E se você quiser participar mano, simplesmente só vai lá e curte a foto, só isso mano, automaticamente você vai estar concorrendo aí o controle, beleza mano? Mas vocês tem que me seguir mano, tem que me seguir lá no Instagram, me ajuda a chegar a 200 seguidores mano Eu criei um Instagram porque o YouTube como eu já falei nos últimos vídeos aí, está plantando com o meu canal mano, não está notificando os meus inscritos Então mano, me segue lá, me ajuda a chegar a 200 seguidores Mano, olha só, só de você me seguir e curtir a foto, você já vai estar concorrendo um controle Mano, se a gente conseguir chegar aí nos 200, eu vou sortear um controle Se a gente chegar no 300, eu vou sortear outro controle nos 400 Cara, quando a gente vai subindo, a gente vai subindo, eu vou estar sorteando aí vários controles de Gamepad para vocês, beleza mano? Mas eu conto com a ajuda de vocês lá no Instagram para a gente chegar aí nos 200 seguidores, rapaziada Beleza mano? Então vamos parar de enrolação, vamos falar do jogo aqui mano Que, mano, eu vou falar a verdade para vocês, eu estava disputando esse evento aqui e está muito difícil moleque do céu Esse super astro aqui, está pouco mano, está muito difícil mano, na moral mesmo mano Comenta aqui embaixo aqui mano, se vocês conseguiram finalizar esse evento aqui na primeira Primeira, porque para mim mano, vou falar a verdade, tive que jogar ali umas 5 ou 6 partidas mano Esse meu cachorro está a fogo hoje mano Tico! Bom rapaziada, vamos parar de enrolação aqui mano, vou ter que gravar assim mesmo, que o cachorro está a fogo mano Não para de latir esse lazarento Tico! Bom rapaziada, vamos tentar tirar aqui agora, fazer uma box aqui mano Então a gente já finalizou aqui né mano, vamos lá tentar tirar algum jogador top aqui né rapaziada Bom, deixa eu tirar uma print aqui que eu acabei esquecendo Beleza mano, essa print aqui vai lá para a Thumb do meu canal Então, tomara que a gente tenha sorte, vamos ver quem que tem aqui mano, vamos ver, vamos ver, vamos ver Mano, mano do céu, está bom hein, não está ruim não hein Cara, do Ronaldinho para a esquerda, mano, o que vier é lucro né mano Então, vamos parar de enrolação, bora lá Rapaziada, lembrando mano, que eu quero que vocês comentem aqui quem foi o jogador que vocês conseguiram tirar nessa box, tá bom? Então vamos lá, vamos parar de enrolação, vamos lá, é a primeira nossa aqui Espero que a gente tenha sorte né rapaziada Na quarta bola preta, pode vir alguma coisa, vamos lá Vamos lá, na quarta bola preta, buga, buga Bugou, bugou na primeira Bugou na primeira e veio dois bolas pretas moleque Dois bolas pretas, mas não veio nenhum lenda Mas já está bom né Boateng, boa, Boateng é bom mano, gosto dele mano Boa, 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 boa Boa, dois bolas pretas, já mitamos aqui já na primeira moleque Aí é bonito, aí eu gostei hein, aí eu já gostei Bom rapaziada, vou reiniciar o jogo aqui Porque eu estou ligado que na quarta bola preta vem esse Está vindo esses jogadores bola preta aí, tá bom? Vamos lá rapaziada Para mais uma girada aqui, vamos lá mano Tomara que a gente tenha mais sorte agora E tire um lenda né mano, vamos lá Quarta bola preta hein Uma, duas Três Quatro Pertei em cima hein mano Bugou de novo, bugou de novo Ah mano, quase que deu certo moleque Ai meu Deus do céu Está bom mano, veio aqui três pratos Está bom para mim farmar minhas GPS aqui Esses jogadores aqui vai ser importante para caramba Vamos dar mais uma reiniciada no jogo aqui E vamos lá mano, vamos lá Vamos lá então rapaziada, agora é a nossa última hein mano Vamos lá, vamos reverter esse negócio aqui velho Vamos reverter esse negócio aqui Beleza, vamos lá mano, vamos lá Quarta bola preta rapaziada Vamos lá, uma, duas Três Quatro, eu apertei na quarta bola preta Não, não, buga, buga, buga Bugou de novo Bugou de novo, quem vai vir? Quem vai vir? Ah, marquinhos Marquinhos Mano Marquinhos Velho Está bom né Três bola preta nessa box Mas não veio nenhum lenda Mano, nenhum lenda Mas está bom Valeu né rapaziada Vocês aprenderam aí que o bug da quarta bola preta funciona né Então está bom né rapaziada Valeu, espero que vocês tenham curtido Mano, se você gostou desse vídeo Aproveita e dá um like aí né mano Para ajudar meu trampo aqui no YouTube E se você é novo, inscrito aqui no canal Aproveita e se inscrever, tá bom? Muitíssimo obrigado rapaziada A gente se vê no próximo vídeo Falou, vou ficando por aqui E até mais Tchau 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 Tchau